Agora à noite no Parque São Jorge, Corinthians e Novo Horizonte no Campeonato Paulista. Marcelinho de falta, Corinthians 1 a 0. Por outro ângulo, o gol do Marcelinho. Jogo tranquilo para o timão, né? Ainda no primeiro tempo, Leonardo aumentou. 2 a 0, acompanhe. E o Marcelinho Carioca em grande fase, artilheiro do Campeonato Paulista com 12 gols, fez mais um. Corinthians 3 a 0. Que fase do garoto, hein? No segundo tempo, confusão na área do Novo Horizontino. João Paulo se aproveita e marca Corinthians 4, Novo Horizontino 0, placar final do jogo. Sou muito bom, hein? Amém? 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 E agora?